Estamos todas despertas. Contra o capital e o agronegócio, nenhum direito a menos. Embaladas por esse lema, as mulheres e o movimento sem terra, junto com outras organizações do campo e da cidade, desenvolveram muitas ações pelo país afora. Foram trancamentos de rodovia, ocupações de terra, ocupação de usina, denúncia em empresas transnacionais do agronegócio, marchas, mobilizações que movimentaram toda a base sem terra, acampadas e assentadas. Nós tivemos dessas ações alguns destaques importantes, como a ocupação na Vale, em Cubatão, na Vale Fertilizantes, denunciando que quem rouba a Previdência, quem rouba a Previdência, é na realidade as empresas que não pagam impostos, são sonegadoras de INSS, que se privilegiam das isenções fiscais. Ali está o verdadeiro rombo da Previdência. Além disso, tivemos o trancamento de 10 BR no estado do Maranhão, também ocupações de terra na Bahia, uma ocupação importante numa usina, que denuncia o que o agronegócio representa e o quanto ele se nutre da sonegação do INSS. Também foram ações importantes no estado do Goiás, ocupações de INSS, ocupações de INSS. Inclusive, em uma das ocupações do Goiás, no município de Formosa, a polícia encarcerou cerca de 80 companheiras que participavam desse protesto pacífico. Uma companheira chegou a passar mal de tanto calor por esse processo de desrespeito aos direitos humanos e enfrentamento aos direitos de luta das mulheres. Estamos mobilizadas, seguimos em luta para barrar a reforma da Previdência e não aceitaremos nenhum direito a menos. Apoio de Formosa, 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 apoio de